O que é isso? Eu tinha conseguido pegar um passarinho pra não... Vamos... Vamos lá... Vamos lá... Vamos lá... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O cara vira na contramão no negócio do Muro dos Campeões, uma Shinkane, infeliz. Tchau.